Bom dia, bom dia meus amigos, como combinado com vocês, eu falei que cada dia eu ia estar trazendo pra vocês como cada um dessas crianças chegou na minha vida, hoje eu vou estar contando pra vocês a história da Inês, como que a Inês chegou na minha vida, senta que lá vem a história, a Inês foi mais uma das cachorras que eu resgatei na porta da academia que eu trabalhava, não dessa atual, da outra academia que eu trabalhava, aí vou contar rapidamente, vou tentar resumir a história pra gente ver que horas eu ouvi nessa história, contar pra vocês como a Inês chegou, a Inês foi numa segunda-feira chovendo e eu pegava 7 horas da manhã nessa academia e cheguei na academia, era umas 6 e pouca da manhã, a Inês ela tava, vem cá Nenês, a Nenês ela tava amarrada numa corrente, num poste, esses postezinhos de rua de calçada e ela tava amarrada de um lado da corrente e da outra corrente tinha um filatinho morto, eu tenho até essas imagens mas eu não vou postar pra vocês não, porque é uma imagem um pouco pesada né Nenês, ninguém merece essa história não, eu não vou compartilhar com vocês não. Aí eu tentei se aproximar dela né, ela muito, muito nervosa, muito agitada, tentando morder, não consegui chegar perto dessa criança, todo mundo que passava na rua ficava apavorado tentando se aproximar dela e não conseguia. O que que eu fiz? Liguei pro bombeiro, pra ver se o bombeiro vinha resgatar ela. O bombeiro falou que não era com eles, era com a defesa civil, liguei pra defesa civil, defesa civil mandou olhar pro bombeiro e ficou esse jogo de empurra. Não conseguia, não conseguia e o que que parece, o corpo de bombeiro é 5 minutos, 5 minutos da academia que eu trabalho, então assim, eles chegariam lá em menos de 5 minutos, cachorrada tá aqui, em menos de 5 minutos pra conseguir resgatar a Inês. Mas não rolou, ela lá de baixo, com um filhote morto, tentando morder todo mundo que se aproximava dela, todo mundo que se aproximava dela, ela tentava morder, já tava ficando uma situação perigosa né, por causa das crianças que estavam chegando do colégio. Como a gente viu que o bombeiro não ia vir, a gente pegou um colchonete da academia, pressionamos ela na parede e conseguimos tirar o filhote que estava morto. A gente não sabe se a pessoa que soltou ela na rua, soltou ela amarrada de um lado, o filhote do outro, e nessa que ela se enrolou nesse poste, ela estrangulou o filhote. Essa história é um ponto de interrogação, a gente não sabe e nem vai saber né. E depois que a gente chegou o filhotinho morto, ela ficou mansinha, e a gente viu que era uma cachorra super, super doce. É entre asco né, que eu falo que a Inês ela é sonsa né, a Inês é a cachorra mais sonsa que eu tenho. Ela na minha frente ela é boazinha, mas ela bate em todos os outros quando a gente vira as costas. Ela é terrível, terrível. E nisso ela ficou, a gente deixou ela na rua da academia solta, mas a gente viu que ela não era uma cachorra totalmente de rua, provavelmente ela tinha sido abandonada naquele dia. Ela estava muito perdida, essa academia ficava na beira do asfalto, a gente ficou com muito medo dela ser atropelada né. Mas infelizmente naquele momento eu não pude trazer ela pra casa, eu estava passando na época uma situação financeira não muito boa. Eu não tinha condições de trazer ela pra casa, até porque eu sempre falo, sempre quando eu resgato um cachorro, eu resgato um bicho. Eu gosto de estar levando ao veterinário, eu gosto de estar fazendo exame de sangue, iniciando vacinação. Aí na época meus alunos me incentivaram, falaram que era pra fazer uma rifa, uma vaquinha, que eles vão me ajudar na despensa dela, na despesa dela e realmente me ajudaram. E eu fiquei enrolando isso até sexta-feira. Mas essa criança, essa criança é muito malanda, vem cá criança. Vem cá essa malandrinha, vem cá. Vem cá compadre, malandrinha, vem cá. Fica aqui. Essa criança, ela é muito esperta né meu amor, fala por que que você foi esperta. A academia lá é lotada, lotada. Essa criança não abanava o rabo e não rebolava pra ninguém, 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 ninguém. Vem, só pra mim. Ela me perseguiu de segunda a sexta dentro da academia. Eu subia pra dar aula, ela vinha atrás de mim. Chegou uma hora que a gente teve que trancar a porta da academia, porque ela ficava dentro da academia. E acabou que eu não resisti e trouxe e se bebia pra casa. A Inês tá comigo já vai fazer dois anos. Ela chegou aqui em casa em novembro do ano retrasado. E por que Inês? Vem cá Inês. Inês, mais conhecida como Nenês, né? Inês, mais conhecida como Nenês. Por que Inês? Na academia começa, qual vai ser o nome dela, qual vai ser o nome dela. E eu dava aula de hidroginástica. Eu tinha duas alunas chamadas Inês, duas alunas que eu amo de paixão. Beijo pra vocês, se vocês estiverem assistindo o vídeo. E uma delas falou assim, ah, então põe Inês. Vai ficar três Inês na academia. E ficou Inês até hoje. E ela é a Nenês e ela responde como Nenês, né? Ela já se identifica como Inês. E graças a Deus eu cheguei na vida da Inês muito rápido, né? Provavelmente ela não vivenciou muito a situação de rua. Ela vivenciou a situação de estresse, né? Do filhotinho dela morto. Aquele dia foi um dia muito estressante pra ela. Mas graças a Deus ela não vivenciou problemas de rua. Então, a Inês é uma cachorra totalmente saudável. Muito diferente dos outros. Que sempre apresentam problemas de saúde. Sempre apresentam problemas de saúde e de doença. A Inês é super saudável. Ela nunca teve problema nenhum de saúde aqui em casa. E essa é a história dessa menina. Né, meu amor? Dá tchau pro pessoal. Por favor. Eu sou a Nenês, a rebelde da casa. A encardidazinha, né? Que o pai dá banho hoje. E amanhã ela já tá mega, mega encardida, né, meu amor? Ela, de todos, ela é menos carinhosa. Ela não é tão carinhosa quanto os outros, né? Deu pra perceber, né, meu amor? E essa é a Inês. Eu espero que vocês tenham gostado da história da Inês. Essa é a segunda história que eu tô contando. Do meus bichinhos pra vocês. Amanhã eu vou ver se eu trago a história de mais um. Pra vocês estarem conhecendo. E durante essa semana eu vou trazer a história de todos eles. Pra vocês estarem conhecendo. Já que vocês têm curiosidade. Hoje nós estamos em 13. Até semana passada eram 12. E agora são 13. Então, meus amigos, ó. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Vem cá, Inês. Vamos dar tchau pro pessoal. Dá tchau pro pessoal, meu amor. Dá tchau. Ai, mas ela tá beijando. Mas ela é muito carinhosa. Meus amigos, ó. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.